Olá, viva! Seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lofões. Edição esta para terça-feira, 26 de julho de 2022. No final da semana foi assinado um protocolo de cooperação que visa lecionar no Conselho de São Pedro do Sul um curso técnico superior profissional, SETESP. O protocolo assinado envolve a Autarquia São Pedrense, a Thermalistur e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, entidade pertencente ao Instituto Politécnico de Viseu. Os cursos técnicos superiores profissionais têm a duração de quatro semestres, sendo que o último é ocupado por um estágio garantido e assegurado pela instituição de ensino numa empresa de área de formação. No ano e meio anterior, o estudante beneficia de uma forte complemente prática, com 70% do tempo em disciplinas de formação técnica, os restantes 30% são dedicados à teoria geral e científica. Os SETESP garantem um diploma de nível 5 no quadro nacional de qualificações, o que significa que não atribuem grau académico superior, mas dão a possibilidade de o aluno ir para uma licenciatura ou mestrado integrado. Isto é, depois de concluído o SETESP, pode candidatar-se a uma licenciatura e ter equivalências, encurtando assim o período de estudos. No caso concreto de São Pedro do Sul, o IPV, através da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, promoverá a abertura do SETESP em Turismo de Saúde e Bem-Estar, do qual é responsável, disponibilizando os meios científicos e pedagógicos necessários, nomeadamente a equipa de docentes que assegurará a realização do referido curso. A Câmara Municipal de São Pedro do Sul irá disponibilizar instalações no antigo Liceu São Tomás de Aquino, dotadas de condições adequadas ao funcionamento do curso, irá assegurar o pessoal e a logística indispensável ao funcionamento administrativo necessário ao apoio e acompanhamento, quer das aulas, quer do Secretariado. Durante a cerimónia de assinatura do Protocolo, Vitor Leal, Presidente do Conselho de Administração da Termalistur, falou da importância deste curso no atual contexto do terminalismo nacional, nomeadamente na área do ensino. O ensino ligado ao terminalismo em Portugal passa-se de sérias dificuldades, porque em 2011 o único instituto que existia, o Topa 4, o IFP, que dava determinação nesta área do poestino, a abertura distante da Troika, e, portanto, existe aqui um problema grave ao nível ator à formação e capacitação dos cursos humanos, quer das áreas ligadas às áreas mais técnicas e às áreas mais operacionais do terminalismo, mas também à própria gestão e à própria tipo de capacitação dos cursos humanos. E, portanto, aquilo que nós, começando a trilhar, no passado, no conjunto da Câmara Municipal, a ideia de construir e de constituir um instituto de terminalismo para São Marcácio, afinal, está toda esta ideia da formação nesta área, ligando as áreas mais operacionais e técnicas, mas também às áreas ligadas ao turismo e às aulas de ciências, a saúde e bem-estar, pensamos que, com este protocolo, digamos que é o pontapé de saída, portanto, aquilo que se pretende criar, aqui, com a sede de São Pedro Sul, e, sem São Pedro Sul, aqui sempre, em capital de terminalismo, no panorama nacional, será, certamente, aqui que irradiar todo o conhecimento e toda a afinação e toda a capacitação para as termos de português. Estou certo que esta será uma parceria ganhadora, porque o IPB irá conseguir, em futura Universidade Politécnica de Viseu, assim o esperemos, e tudo aponta para o que seja, seja um grande centro de conhecimento e de formação de todo o território também. Portanto, penso que hoje é um dia extremamente importante para as termas portuguesas, para as termas São Pedro Sul em particular, e para o município de São Pedro Sul. Vítor Legal, Presidente do Conselho de Administração da Termalistur, na propósito do protocolo celebrado na passada semana, já José Costa, Presidente do IPB, considerou este curso uma mais-valia para toda a região, considerando que o mesmo irá permitir o aumento de turistas nesta zona do país. E, portanto, eu vejo a celebração deste protocolo como uma mais-valia para o Instituto, para a Tâmara Municipal de São Pedro Sul, para a Tâmara Municipal de São Pedro Sul, mas, sobretudo, para um território que se quer cada vez mais entretido, mais conhecedor, mais instruído, com mais capacitação. É só desta maneira que a gente pode ter mais turistas, e vocês são uma região que ganham muito com isso, nós, tendo melhor formação nas pessoas, não tenho dúvida nenhuma, que nós teremos mais turistas e mais capacidade para acolher e integrar, este é um desafio que temos todos pela frente. O Instituto não deixará, e pelo menos enquanto eu estiver como Presidente, de fazer este tipo de iniciativas. Nós queremos ser dos melhores, dos melhores em Portugal. E, para sermos os melhores em Portugal, temos que ter os municípios connosco. É esta forma de nós nos implementarmos cada vez mais nos territórios. E eu fico também muito agradado quando vejo estas iniciativas da Câmara Municipal, das Câmara dos Municípios, neste caso aqui, pelo Dr. Pedro Mouro, porque, realmente, para nós é fulcral. Nós, hoje, o nosso principal objetivo é mitigar estudantes. Nós hoje temos 6.200 estudantes. Mas o nosso desafio é chegar aos 8.000. E, portanto, só fazemos isso se nós consolidarmos a oferta formativa nos diferentes locais. Aqui, seja com CEPTEST, seja com pós-graduações, seja com formações complementares, de 40, 50. Isto tudo, horas, isto para nós é fundamental. E, portanto, o nosso desejo, nós quase até podíamos vir a pé de visa para aqui. Porque fazíamos uma caminhada, um daqueles trilhos que tem São Pedro do Sul. Para a Copista. Para a Copista. E, portanto, continuámos a formação aqui nos locais que vocês vão potenciar e que têm muitos. José Costa, Presidente do IPV. Ao Vice-Presidente do Município de São Pedro do Sul, destacou que a assinatura do protocolo é resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos dois anos. Pedro Mouro abordou o curso em si, mas sublinhou que o protocolo é muito mais abrangente que o curso propriamente dito. Este é um protocolo bem alargado, celebrado entre estas três instituições, e que prevê, inicialmente, a realização de um curso de tese em Turismo e Saúde e Bem-Estar, aqui, sobretudo, com a Escola de Tecnologia e Existão de Lamego. Este será o primeiro passo. E isto resulta já de um trabalho que fomos desenvolvendo ao longo dos últimos, talvez, dois anos. e, inicialmente, o Município, para tal, e desde logo despenalizou as instalações do antigo Colégio São Tomás de Aquino, que é uma referência para São Pedro do Sul, e foi uma referência para São Pedro do Sul no ensino, e que nós fizemos questão de retomar, como é público, o Município conseguiu chamar a si a propriedade daquele espaço e agora cabe-nos a nós dar-lhe utilidade, e nada melhor do que devolver aquele espaço magnífico, que nós, a seguir, e rapidamente iremos visitar, devolvê-lo ao ensino. E, portanto, será esse espaço, irá ser disponibilizado com algumas pequenas ou grandes obras, se forem grandes obras, é sinal de que irá ter muita utilização, e, portanto, esse espaço será disponibilizado aqui ao IPV para a realização deste e de outros cursos, mas, como eu disse, este primeiro será o pontapé de saída, mas este protocolo é muito mais abrangente, é mais abrangente porque prevê também, entre as três entidades, o desenvolvimento nestas áreas, tudo que tem a ver com turismo, saúde, bem-estar, geotermia, enfim, entre outras, prevê também projetos de investigação conjuntos, com os alunos, com quem estiver a desenvolver as suas teses, sejam elas mestrado, doutoramento, enfim, portanto, prevê o desenvolvimento de projetos de investigação conjuntos, seminários, estágios, portanto, é muito mais alargado. E depois dizer também que, para nós, município, não podíamos deixar de iniciar esta nossa pretensão com o Politécnico Viseu, mas também dizer que estamos abertos e estamos a desenvolver diligências com outras instituições de ensino superior, porque temos que também ir alargando, e já o fazemos noutras áreas e noutro âmbito, nomeadamente com a Universidade da Aveira Interior, com a Universidade de Aveiro, e, portanto, o objetivo é este ser o pontapé de saída, quer no curso, quer nestas ações que eu referi, mas, acima de tudo, e também estamos a trabalhar com outras instituições, mas, e para concluir, dizer que, pronto, este será o primeiro curso a ser desenvolvido aqui, e espero que seja o pontapé de saída para outros, porque é bom para o território, é bom para o Conselho, é bom para termos cá mais gente, é bom para fixarmos população, porque, se tivermos jovens que venham para aqui, nem que seja só para desenvolver algumas aulas teóricas, ou algumas aulas práticas, de certeza que se vou apaixonar por São Pedro Sul, e muitos que possam vir de outras parajas vão ficar por cá, e, portanto, esse também é um dos nossos objetivos, e, acima de tudo, qualificar cada vez mais gente, e, como disse o Dr. Vitor Leal, termos mais gente qualificada também em todo o espaço termal, seja de São Pedro Sul, seja de todo o território nacional, é para isso que cá estamos, que é para também continuarmos a marcar o ritmo do termalismo em Portugal, é esse também o objetivo do município de São Pedro Sul, nós já o fizemos em várias áreas, e vamos também passar a fazê-lo aqui na qualificação dos quadros, de todas as termas de Portugal, se assim o entenderem. Protocolo de cooperação assinado no final da passada semana entre o município de São Pedro do Sul, a Termalistur, e o Instituto Politécnico de Viseu, para a criação de um SET-ESP em São Pedro do Sul. A Câmara Municipal de Lamego anunciou ontem que assinou um protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lamego, que permite a criação da terceira equipa de intervenção permanente, EIP, neste Conselho, no norte do distrito de Viseu. Segundo o publicado de imprensa, estas equipas atuam em caso de incêndio, acidentes, catástrofes naturais e outros tipos de eventos, e por isso reforçará a capacidade de resposta e eficiência da proteção civil e a prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes que possam ocorrer. De acordo com o documento subscrito pelo Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, e pelo Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lamego, é Alder Santos, durante as comemorações dos 145 anos dos bombeiros, a autarquia disponibiliza um apoio financeiro superior a 37 mil euros por ano. As EIP são equipas formadas por cinco bombeiros profissionais, que se destinam ao cumprimento de missões no hábito da proteção civil. Os bombeiros que integram estas equipas são caracterizados pela elevada especialização, com competências em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários, refere ainda o comunicado. A Câmara Municipal de Moimenta da Beira vai promover a primeira edição do Moimenta ao ar, com o objetivo de levar a três espaços públicos da vila, música e cinema gratuitos, foi ontem anunciado. Segundo o comunicado de imprensa da autarquia, no Distrito de Viseu, os espetáculos e sessões cinematográficas têm início sempre pelas 21h30, na Paraceta Comandante Requeijo, no Largo do Tabulado, ou no histórico Terreiro das Freiras. Assim refere a mesma nota, o Moimenta ao ar tem início no próximo dia 29, no Largo do Tabulado, com o Concerto de Músicas do Mundo, pela Academia de Música Quinta do Ribeiro. E, em 10 de Agosto, haverá Fado de Sílvia e Tossé Moraes, no Terreiro das Freiras. As sessões de cinema estão reservadas para a Paraceta Comandante Requeijo, com exibição no dia 2 de Agosto, de Duros do Roer, 2, e dia 17 será a vez de Embó, Espírito da Amazónia. A Câmara Municipal de Mangualde anunciou ontem que foi aprovada uma candidatura de cerca de 1 milhão de euros em parceria com a Associação de Produtores Florestais de Dão Flora, que permitirá à autarquia intervencionar 500 hectares do Conselho. Segundo o comunicado de imprensa daquele município, com este financiamento do Programa de Ação Natural ou Melhor da Ação Nacional para o Controlo do Mato da Madeira do Pinheiro e do seu insecto vetor, a autarquia irá implementar o projeto nos próximos três anos. Assim, refere o documento, em algumas freguesias do Conselho serão efetuadas as seguintes intervenções identificação de árvores com sintomas, instalação e monitorização de armadilhas, recolha de amostras e ainda a realização de análises laboratoriais. O município contempla ainda após sinalização do problema o abate e eliminação no local de árvores afetadas, tratamentos fitossanitários, chivicultura preventiva e tratamentos fitossanitários com químicos. Com o objetivo de aproximar o serviço aos cidadãos, a equipa móvel do BUPI de Volzela vai estar na União de Freguesias de Câmara e Carvalhal de Vermilhas a partir do próximo dia 1 de agosto. Assim, os proprietários desta freguesia que pretendam identificar e registrar os seus terrenos deverão dirigir-se à Junta de Freguesia em Câmara para fazer o seu agendamento. A marcação poderá igualmente ser feita através da Câmara Municipal pelo telefone 232-740-740-4 ou ainda pelo mail BUPI arroba cm-volzela.pt Para efetuar o registro das propriedades é necessário apresentar o cartão de cidadão do titular e a caderneta predial da Autoridade Tributária. Para mais informações, pode contactar a Câmara Municipal de Volzela. Ainda por Volzela, 200 crianças daquele Conselho participam no projeto Pequenos em Grande. São, em média, 200 as crianças que semanalmente participam no projeto de ocupação dos tempos livres denominado Pequenos em Grande promovido pela Câmara Municipal de Volzela. Monitorizadas pelas suas auxiliares ou pelos técnicos do município têm a oportunidade de vivenciar experiências diferentes quer seja através de atividades lúdicas, desportivas, expressivas, cinema, piscina ou as atividades de magia. Esta ação decorre até ao próximo dia 12 de agosto. Desde o dia de ontem e até o próximo dia 29, das 9 às 17, nos espaços do Conselho de São Pedro do Sul, está patente uma exposição com as fotografias mais pontuadas no concurso de fotografia Montanhas Mágicas 2021 Património, Pessoas e Paisagens realizadas no âmbito do 30º aniversário da ADRIMAG, Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira. Esta exposição itinerante irá passar por todos os municípios das chamadas Montanhas Mágicas. O município de São Pedro do Sul lançou o procedimento para a execução da primeira fase da rede de saneamento básico em Carvalhais, na União de Freguesias de Carvalhais e Cantal. Esta empreitada, que representa um investimento de 600 mil euros e tem um prazo de execução de 365 dias, tem como objetivo, numa primeira fase, dotar os lugares de Carvalhais, nomeadamente Corte Olival do Senhor, Igreja e Anta, ainda Abados, Regadinha, Casal de Abados e Queixamuço, de um sistema de drenagem e tratamento de águas residuais domésticas. Estes projetos essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população visam aumentar o grau de cobertura de saneamento básico existente no Conselho. O município de Castro Daire e a Associação de Futebol de Viseu celebraram o Protocolo de Desenvolvimento Esportivo do projeto A Bola na Escola. Este projeto, no qual assenta esta parceria, terá o seu início no próximo ano letivo, tendo como objetivo a promoção da modalidade junto dos alunos do primeiro ciclo do Conselho de Castro Daire. A implementação deste projeto equativo contará ainda com a colaboração do Grupamento de Escolas Castro Daire e da Academia O Crasto. E esta era a última notícia que tínhamos para si. Na edição de hoje, tenha a continuação de uma excelente terça-feira e de uma boa audição.